O Ministério da Saúde divulgou algumas dicas para evitar a doença. Cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar. Utilizar lenço descartável para higiene nasal. Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca. Não compartilhar objetos de uso pessoal. Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado. Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos com água e sabão ou usar antisséptico de mãos à base de álcool. Deslocamentos não devem ser realizados enquanto a pessoa estiver doente. Quem for viajar aos locais com circulação do vírus deve evitar contato com pessoas doentes ou animais vivos ou mortos.